Com quase meio milhão de pessoas deslocadas só nesta semana na região paquistanesa do Waziristão do Norte, o Acno, Autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados, se mobiliza com seus parceiros para prestar assistência aos necessitados. A cimeração do Norte, o Acno, Autocomissariado das Nações Unidas para fazer isso. A cimeração do Norte está no Brasil. A cimeração do Norte e agora, a cimeração do Norte. Então, a cimeração do Norte está no Brasil. A cimeração do Norte não é o Brasil. O que é isso? O que é isso? A movimentação é resultado de uma intensa ofensiva do governo paquistanês contra grupos armados no norte. Além do abandono de suas residências e do risco de vida, os novos deslocados disputarão espaço com outros 160 mil civis, também desabrigados pelos conflitos. O que é isso? 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 O que é isso?